E aí, beleza? Eu sou o Felipe Monte, também conhecido como FM, e esse é mais um vlog. Tá calor pra caramba, mano, eu tô suando aqui, mas é isso. Hoje vai tá rolando o nono seminário de educação, lá na Toledo Prudente, centro universitário. Então esse evento é do curso de serviço social, e eu fui convidado pra tá fazendo uma introdução no evento. Vou me apresentar, vou tá fazendo uma música lá, ao vivo. O tema desse seminário, ele vai tá pautado nisso, sobre direitos humanos e violência nas escolas, tá? Então as minhas músicas, elas tem um pouco dessa pegada, dessa mensagem, e eu vou tá apresentando lá também. E você vai poder conferir, se continuar vendo o vídeo. Já gostou da ideia? Já deixa um like aí, continua vendo o vídeo. E hoje ainda, cara, tem uma apresentação, num espetáculo de balé, tá? Pra quem não sabe, eu participo de um grupo de dança de rua. O grupo que eu participo é o Ruas de Fogo, e esse grupo de dança de rua vai estar fazendo uma participação no espetáculo de balé, tá? O nome do espetáculo chama Caixinhas de Surpresas. Quem tá na direção aí é a Silvana Freitas, e ela participa do grupo de street dance também. Então a gente vai tá fazendo essa conexão, e eu vou tá lá. E vai ter toda essa correria, tipo, agora 5 horas já tô indo pra lá, 6 horas pra passar palco, pra 7 horas eu tocar nesse evento do seminário, e depois 8 horas vai começar o espetáculo, e eu vou tá lá pra dançar. Então, eu vou tentar captar um pouco disso. Talvez não consiga gravar tudo, né? Porque vai tá realmente uma correria. Mas é isso. Espero que você já tenha gostado aí. Arte inspira arte, crie sua vida, neblina branca, taratatatá. Ai, caralho, acho que é isso. Continua vendo aí. É nóis. É isso aí, tô aqui no Camarim agora. Antes de me apresentar lá no seminário, vou ter que passar palco. Aí depois eu volto aqui, que vai ser a apresentação Vavileno. A casa que nos acolhe para este evento, a Toledo Prudente, também é um relicário onde muitos jovens e suas famílias depositam os seus sonhos. Ao longo de quase 6 décadas, esta instituição de ensino superior vem transformando pessoas e suas histórias por meio da educação. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Também sou o nome aqui da Toledo Prudente, então tá participando aqui. É bem especial. Meu nome é Felipe Monte, também conhecido como FM. O nome dessa música é História. A História não vale nada sem conhecer a História. Sei que vai lembrar. Esquece o passo não, coisas boas você tem que carregar as suas mãos. Monsigo, eu digo que é mentido comigo que a vida cobra e mostra que tem que encarar o perigo. Faz parte da evolução da arte, criação dos grupos da terra, vida e morte. Eu vou além, a semelhança como descendência. Esse mundo azul era da mesma aparência. É uma história que todos querem entender. Na nossa trajetória estamos vivos, por quê? Não sei a resposta, mas é dica alternativa. Vem ou mal, o que você quer pra sua vida? O que você faz? Você traz essa ilusão. Das estradas ao espaço, a navegação. Meu pensamento é intenso, visto como o vento. Mas é isso, em cada letra é um sentimento. A história não vale nada de se conhecer. A história. A história. A história. A história. Muito obrigado. Agradecemos pela maravilhosa apresentação. Isso aí, já começou. Depois de me apresentar lá, tô de volta aqui. Vamos lá, vamos dançar. E a noite tá no meio ainda. Mas é isso aí, esse aqui é o camarim masculino. E só tem eu e o Thiago. O resto é tudo mulher. Não que seja ruim, né? Eu apresentei lá na Toledo, aí eu filmei lá também. Aí vamos mostrar isso. Vai continuar só agora. Isso, vou mostrar a correria. Antes eu fazia assim, mano. Vários temas, num vídeo só, tá ligado? Só que eu acho que vai dar pouco tempo. Então dá pra colocar as duas coisas. Tá boa a apresentação? Praticamente morto. Até nos agradecimentos. Vamos lá, bem. Vamos lá, bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.